Bom dia pra quem é de bom dia! O que é? Aqui ninguém a check só porque! Sul Inner 5 ungefähr Goal além da Missão Daí espaço ainda tem que de frente pro GOADERO Com focused in-meia doida com a Lan e cabeça O Fernando e Tem muita mistura e cheirando a minha mão Abre minha realidade Quase, não cheira, não é ? Voltar com a frente a passo vai mudar Se trocar um fosse imp autour e desfazer nada a comunidade Vou se contar para a Peclaadora Tem Ohio��도록… Os turistas são obtidos Hoje em Crendade é Tua Tem ruins de cultura Pra poder jogar na bebedura Pra bater na gelada de M&M Vários amigos que foram batidos pela Cobra Bell Prática inimiga Bota a bola pra culeiro e pelo sufica Atira o manuco, é um bebeiro Derruba o cerneiro pra ver seu pai depois A mídia local, a nossa glórias Favela, vive, bate o doce Eu te farei, eu tô saindo dessa parada Não vou matar dinheiro, venha a bola Não pode morrer nada A sua cara é de mundo, seu nome foi A gente perdeu, eu tô tapando de gênero É traindo o que tá pedido A TG tá mostrando que não tem saída Vem brincar, vai rolar, vai cacar com a vida Eu tenho pena da mentira que não merecia Um pai almoço igual você que não pode apresiva Abandoseu sua amiga, desprezou sua filha Só teve que tentar cagar, montagem da fatiga Teu cadastro de pelo dia, construiu o corpo Você é um exército de um homem só Se me enganasse, sua resposta copiou Copiei, encontrei-te e capitei, adorou Se eu tentar desenrolar, não vai testar, vai ter calor O som é como a sede, eu dei tiro lá pra baixo Se eu tentar desenrolar, a terra vai descular Eu desejo a nada mais um futuro próspero A bola na minha cabeça tem um olho próspero Eu vou ser soldado da carteira assinada Soldado da carteira de estudante E soldado da filha Ei! Minha condição é senista Não posso dar roda Não posso ficar de tropeira na pista Na vida que eu trago, eu não posso brincar Eu carrego uma foto e uma AKK Sabe que é segurança e tranquilidade do povo Se faça ficar Eu sou mais um soldado mundo Sou trinta e quatro Horas de tensão Finado da polícia Vou lá no bolso da irmão Disposição cem por cento Até o bolso Do meu bolso E qualquer roupa agora eu posso comprar Oh! Ei! Tira-lhe o grande do dinheiro Esquece do perigo A balada dura aqui E sem sucesso Não tem roda aberto Quebrar o emocionário Queremos ser esperto só Mas a roupa me percebe Até o fim Nesse momento a coroa tá olhando por mim É assim que eu morro já é Roubaram minha alma Mas não levaram minha fé Eu não consigo melhorar o meu espírito Não! Sou completamente Coração vermelho Minha vida de fé Tá em casa com o meu amor Agora nosso lado morro é o melhor Veja só Várias vezes me sentindo fome Desempregado e meu moleque com fome É muito fácil Vira aqui e me criticar Ação que eu me criou Agora manda me matar Me enganar e morrer na brisa Virar notícia de televisão Seria diferente Se eu fosse Maurício Criado uma custagem Identilio Colégio particular Depois faculdade Não! Não é essa minha realidade Sou cabocinho Monsenhor Monsenhor Ódio na veia Com barulú Peixe Quero com uma cara de mar A sociedade me criou Mas não machinava Eu tenho 1,9 e uma AKK Com ódio na veia Pronto para atirar Peixe Quero com uma cara de mar A sociedade me criou Mas não machinava Eu tenho 1,9 e uma AKK Com ódio na veia Vou com uma cara de mar A sociedade me criou Mas não machinava Eu tenho 1,9 e uma AKK Com ódio na veia Vou com uma cara de mar Ei, ei, ei! Oi! Falta ou não dorme? Tem mochila Carrega tudo na mochila E ae! Chovem, tempo, bando, biquero Falta ou fica naxa, a gente troca o celero Travagem, armagem, seco, cloro Moleque cheio de gordo, difícil e do amor escuro É fácil virar que ele manda matar Difícil é dar uma chance a vida Não vai ser a solução, vou dar blanda O menino foi com a vida bandida Viva e toca! Sai da toa, joga a perna O soro hoje mais batia o menor não espera A laje lá o posto, imagina o desgosto Saca preta na cara pra não mostrar o rosto bem Esqueiro e foguete no punho E vai passar a luta a sua vida em machunho Como envenenado pra poder passar a hora Se viu agora o futuro ignora o amar O sangue tá na boca, vivendo o dia a dia Ele descobre que só esperança é pouca Mulher que vende, garoto conta Que nada atira, menino totalmente troca Entra no calor pra ganhar Joga no ataque, se defende com a cara Cumprindo a dilatada, cedo amarelo Já vim ter rindeiro no seu mundo paralelo Acabou de condenar a chuva Até que se defesa quem é real Vai chorar, vai acabar Porque o coração não bate mais Agora que a cor dela sente não correr atrás Idade de criança, resposta de adulto Indivíduo pode encontrar a nova pressurida Por dentro, o movimento é uma sensibilidade E o instinto sai pra tanto, não perde não Quem faz corre o tempo De escada ao lado, de titular a paz do dedo E de maluco, o universo preto Vida é a merda, minha vida lá com medo Irmão, jovem, nego, bom, vim Não vai ficar nova, a gente trocava no cerêmo Trabalho, arraste, século, dor Onde é que chega de ódio invisível no escuro, dor É a nossa vida aqui, manda, manda Difícil é nova chance, a vida Não vai ser a solução, manda, brindar O menino vem pra vida bandido E o amor me agradecendo pra não Pra dois papos Com a linguada e eu também Paga a vida, faz o amor os mortis Amém Tem poder paralelo, tem poder constituído Fábrio, filha, quadrilha, bandido Mas dentro do mundo tem índio marginal As cores na sua boca, eu te valia o funeral Sujo, amor O sangue fervo é que faz a segunda unção do pastoral Ele chama de ferro Aqui tem a doença, toda a pele O olho é vermelho e a dor, eu não sei aquele mal, febre Pra gente se me pede, me exibir Me exige o julgar, me acertei Me exigiar o charme O sábado, eu chotei, me júca Me solrou um março Vem! Eu a pele que me acabece Vem! Olha o que me der Pode vir, me jab! Vem! No campo, na paz Vem da mágica Pessoal é, pode me júca Me solrou Soldado da guerra Tá com cor na justiça Importado, eu curar aqui O ex-adipio Debe o ser vida, minha roupa E do meu cabelo Mas tem que caminhar Si, eu lembro no sito Eu não sei que se eu não sei o que acontece Filho que desfaça, vejo que faz a coleção Fiquei com os rancos e eu puxo o som de rancos Vinha com o recado, abriu mais desatentos Quem sabe quem tem o poder Pra poder dar, pra sensuar E tua mentira é o que causa mais estrago Sempre eu não vejo o máximo desligado O povo rebelado, o ministro da família A música do trio, a professora da mulher Aquela, tudo por mim É um grande escala pra mim Serviço a nossa glória, amor Eu só acabei matando a ver E só um dos novos e fazer o nosso mundo descer Sim, sim Sim